Olá, eu estou aqui diretamente da Esplanada do Teatro Pedro II, na 18ª feira do Livro de Ribeirão Preto, na oficina Tecendo Poesias. Eu vou falar um pouquinho agora com a responsável por essa oficina, a Zezé Cherubini. Basicamente, qual que é a essência dessa oficina? Quando eu pensei na poesia, eu pensei numa atividade que as crianças podem trabalhar com os materiais, textura, trabalhar isso. E também o foco é a poesia da Cecília Meirelles, que é o Leilão de Jardim. Então, a partir da brincadeira da gente ler essa poesia para as crianças, elas vão montar o tearzinho pensando na poesia. E cada vez que elas olharem no tear, depois que elas levam para casa, elas vão lembrar da poesia. Muito obrigada pela participação. Bom, por aqui a programação segue agitada. Bruna Romão para o TV na Feira.